Coleiro bitolão, aqueles coleiros que cantam bitola e tem aqueles cantos alongados eles podem cantar cortando o canto também, se tornar um picador de canto eu posso pessoal vir aqui gravar para vocês e falar que pode sim tem como o coleiro que ele tem um canto alongado, ele começar a cortar canto eu vou explicar para vocês como isso acontece e para poder o pessoal pensar um pouquinho, refletir vocês vão ver que tem sim um pouco de lógica, no que eu vou estar falando, um pouco não né tem total lógica aí e isso realmente acontece tira uma base pelo aquele coleiro que vai para a roda aquele coleiro que vão para a roda, que eles são lentos, canta lento, vamos falar assim o coleiro canta aí 70, canta 80, 100 e com o passar dos anos ele vai aumentando a sua quantidade de canto ele começa a render mais canto, por quê? Porque ele aprende cantar e cortar na cara do outro ele começa a cortar o canto para poder render mais canto do que seu adversário e com isso ele canta o canto mais rápido que o outro e o canto mais curto com isso ele rende mais canto mesmo aquele que canta aquele bitolão, aquele mateiro, vamos falar, aquele subiado aqueles cantam alongados mesmo esses que cantam alongados, que eles já tem um canto definido aqueles cantam todos iguais se você ficar colocando eles em disputa, em disputa, em disputa eles começam a aprender a cantar mais curto para poder render mais com seu adversário e nisso eles colocam na sua cantoria esse corte de canto como um canto a mais vamos dizer assim, todos os coleiros quando ele está cantando no prego dele quando ele está firme, estourado ele costuma cantar um canto bitolão ou canto curto que é aquele canto que ele gosta mais de cantar que seria o canto natural do coleiro então ele vai estar cantando sempre aquele canto a maioria das vezes do dia que é aquele canto que ele já gosta de cantar certo? só que no momento que você coloca ele em disputa aonde ele precisa cantar mais que seu adversário precisa render mais do que seu adversário para poder ele colocar respeito, colocar ordem dizer ali que ele que é o patriarca, o territorial ele que domina aquele espaço aonde ele começa a cortar canto para poder render e no início ele começa a cortar canto ele começa a render mais e vai cantar mais canto com certeza do que ele cantava no passado então você pode observar aqueles coleiros que cantam alongado, canto comprido muitos falam assim, poxa, não tem como um coleiro velho um coleiro já de canto definido aprender a cantar corte de canto eu pessoal no canal do Criatório Alcântara eu vou mostrar para vocês e vou provar que tem sim como coleiro que canta canto alongado, aprender a cantar canto cortado isso, ouvindo o encarte que estávamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda eu acho o mais bonito Esse canto que ele tem o enema é o kart Esse aí é o canto antigo dele Mais curto do que era nas gravações que vocês viram Agora esse é o Playboy, tá? O Stanley Olha o biquinho dele Olha o biquinho dele, Stanley Olha o biquinho dele, Stanley Aí foi o chão Outro chão Auto e tui Auto e Auto e de novo Tá treinando em kart Aí É que nem um pintinho empiando E aqui em casa Ainda é mais difícil Do que aquela pessoa que tenta Com um passarinho apenas Como assim Devaneiro? Por que? Aqui em casa eu tenho coleiro grego Tem coleiro tui tui, tem coleiro flauteio Tem várias cantorias Porque eu tenho outras espécies aqui De coleiro que é mutação Então a maioria que veio de outros criadores Já veio com o canto deles definido E porque vários gregos Então eles ficam demandando um com o outro Demora um pouco todos passar Para a mesma cantoria que é a cantoria Patriarga territorial aqui do local Sendo que eu tocava o tui tui alcântara Pura fibra Parei e agora estou tocando o encarte do flash Então isso aí dá uma mexida nos passarinhos Até nesses que de repente Você começa a querer pegar O encarte do tui tui alcântara E você mexe com o encarte do flash Dá um quebra no passarinho Ele reaprende tudo de novo Você perde um pouco de tempo O passarinho perde um pouco de tempo De aprendizagem Mas se eu manter Aqui no criatório agora Tocando sempre o encarte do flash Que nem eu toco aqui Eu toco em dois aparelhos Por ter muito coleiro Eu toco em dois aparelhos Distribuo os alto-falantes pela casa Mais o coleiro flash cantando Tem o sagate Que ele canta canto bitolão Estilo pai Que é o playboy Canto bitolão Só que aí o que acontece Todos estão voltando de muda E por estar ouvindo Esse encarte Que é o encarte do coleiro flash Esse canto curto O pai O patriarca O territorial Que é o coleiro Dalador Aqui do criatório Que é o playboy Começou a pegar o encarte Do coleiro flash Para quem conhece Esse coleiro É um coleiro Que era bitolão Na mão do ex-dono Ele cantava Um canto Que não tinha nada a ver Comparando Com o que ele pegou aqui Aí ele pegou Um canto aqui Tui-tui Com mais voz E agora Coisa de quatro meses Que está ouvindo O encarte do flash Ele está começando A contar canto Igual o encarte Do coleiro flash Pô Devaneiro Isso é um milagre Isso acontece em um mil Não é pessoal Acontece em todos Se você predominar O encarte Na sua casa Você tocar O encarte Nessa casa Aquele encarte Predominar O que é predominar Se torna o mestre O coleiro Territorial Patriarca O coleiro Ele não tem Canto definido Se ele ficar ouvindo Aquele encarte Um, dois, três anos Ele vai aprender A cantar aquele encarte Porque ele ficar Combatendo o canto Com o encarte Ele não vai dar conta De tocar o encarte Onde ele começa A perder o canto dele E passar para o outro Isso eu digo Pessoal Acontece Se você deixar O seu coleiro Sozinho Ele e o encarte Pô Devaneiro Então você quer dizer Que o meu coleiro Ele vai ficar mais rápido Com certeza Ele vai ficar Mais rápido Ah Devaneiro Então vai cantar Igual o encarte Naquela velocidade Do encarte Igual eu estou ouvindo Aí no fundo Aí pessoal Aí também não Aí já vai Da genética Do pássaro Já vai do pássaro Ele pega Ele pega sim Só que aí O tempo Que ele vai demorar De dar Para um canto Para o outro Isso aí já vai do pássaro Isso aí não tem como A gente mexer Isso aí já é Do pássaro Mas pegar Ele pega E por ele pegar Por ele pegar Escutem bem O que eu estou te falando Por ele pegar A hora que ele precisar Cortar canto Na cara do outro Ele já tem Na sua cantoria Esse corte de canto Vamos dizer assim Coleiro Sagate Vocês estão ouvindo Ele cantando Aí no fundo Ele está dando Uns cantos bem demorados Um do outro Agora também É um finalzinho de tarde Mas o Tizil Está maiano ali Que pegou o encarte Igualzinho E ele canta Na velocidade Do encarte O Tizil Vocês estão ouvindo aí Agora o coleiro Sagate Não Ele é bitolão Ele pegou Conforme o pai Só que como ele está Ouvindo o encarte Tui Tui Alcântara Cantando Ele já começou A pegar O encarte Pessoal Como cantoria dele Então ele já tem No seu plantel Vamos falar assim Ele já tem ali No seu plantel Ali a cantoria Bitolão E tem o corte de canto Aí o que acontece Eu começo a levar ele Para a roda Para a roda Para a roda Para a roda E ele fica ali Combatendo 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 com o outro E ele começa A ficar nervoso E ele tem Na cantoria dele Já o corte de canto Ele começa A querer cantar Mais rápido E ele já tem Na sua cantoria O corte de canto Então ele vai cortar Canto Para render Mais canto Que o outro Ele vai aprender E começar a cortar A cortar canto Dessa forma Esse é o sagate Viu Stanley Confunde escolher ou não Ó Ó Viu cabine Bora sagar Que encaixe que é esse Vai vendo Ele tem o Tui Também Viu Quer ver Bora sagar Dá o Tui Só Salto isso Esse é o Tui Agora Viu cabine Só deu um, só deu um fliça. Olha aí o tuí aí do plantel, tem o tuí ou não tem? Agora logo ele vai se dar mais tuí. Olha esse aqui é o colher sagate né, para quem conhece, deu um canto alongado não deu? Quer ver o corte de canto dele? Assustou com alguma coisa. Tui, tuí. Tui, tuí, tuí tchau. Tui, tuí. Tui, tuí, tuí tchau. Tui, tuí. Você pode ver, ele já está prendendo o corte de canto. O outro começou a cantar aqui atrás, que está prendendo o corte de canto também. Olha o braço. Olha o braço. Olha o braço. Você aprende ou não aprende? Aí o tuí. Vocês viram o tuí galera, o corte? Está aí ó. Vocês viram né? Tui, tuí tchau. Que bonitinho. Olha o corte. Vocês viram o corte? Deu outro corte e outro canto de cima. Aí outro corte. Aí outro corte. Aperde ou não aprende galera? Vocês podem ver que ele está aprendendo a dar o corte. Pô Devinho, mas como isso acontece? É só tirar uma lógica. Como vocês acham que esses coleiros que vão para a roda. Que ele fica ali disputando com o outro. E ele começa com o passar do tempo render mais canto do que ele rendia no início. Ou ele só pegou experiência de roda? Ele só pegou fibra depois? Não pessoal. Ele já tinha fibra. Ele já cantava na roda. Ele já ia para a roda. Pegou experiência. Depois sim. Mas a fibra ele já tinha. Senão ele não cantava. O que ele fez foi o que? Aprender a cantar mais rápido e cortar mais canto para render canto para cantar mais com seu adversário. E isso tem como a gente fazer na nossa casa. Ensinar eles cantar. Se vai ser rápido ou não. Aí é que nem eu falo. Isso aí já vai do pássaro. Vai da genética do pássaro. Tem pássaro que já pega igualzinho e vai dar paulada. Vocês viram o coleiro flash? O coleiro flash ele pegou igualzinho o encarte e pegou rápido. Porque já era dele ser picador de canto. Só que tem uma. Se um coleiro seu bitolão que ele canta lento ele pegar também. Ele vai ter o canto alongado na cantoria dele e vai ter também o canto cortado. E na hora que ele precisar cortar ele vai cantar o canto cortado e vai cantar mais rápido. Porque o canto cortado ele não perde tanto tempo para cantar. E aí é onde que ele vai cantar de novo ali com mais velocidade mais rápido. Entendeu? Então pessoal pode tentar que dá certo. Tá dando certo aqui. Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo futuro. Coleiro playboy picando o canto que nunca picou. Vocês nunca viram ele no canal. Tui. 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 Tchau. Tui. Vocês nunca viu. Vocês vão ver. Ele tá picando. A hora que ele vai cantar bravo ele ainda dá o canto antigo. Porque isso é demorado. O passarinho leva aí de dois a três anos para ele mudar completamente de canto. Sozinho. Principalmente para o passarinho velho. Para poder ele limpar, lapidar mesmo. Deixar o canto purinho. É três anos galera. É três anos para poder ele ficar limpinho, puro mesmo. Mas tem uns que já pega e já muda de repente. E já não canta mais o canto do outro. Mas tem uns que leva aí de dois a três anos. É de um a três anos. Isso aí vai de ave para ave. Mas só dele colocar no seu plantel o corte de canto. Ele já começa a render e jogar mais canto para o alto. E começa a ficar mais canto. Eu vou gravar ele cantando, cortando o canto. O coleiro Playboy. E vamos estar gravando também o coleiro Sagat. Dando os cortinhos de canto. E vou mostrar aí para vocês que realmente o coleiro cantando bitolão. Com canto cheio. Igual vocês ouviram aqui o Sagat cantando. Igual vocês sabem como canta o coleiro Playboy. Colocando canto curto também por causa do encarte. O corte de canto. Ele vem da aprendizagem do que eles estão ouvindo. Isso aí não é da genética. A genética é velocidade. Passarinho canta mais rápido que o outro. Conforme a sua genética. Conforme o seu comportamento que ele tem ali. Para poder cantar. Isso aí já é da ave. Isso aí não tem como nós mexer. Mas tem sim como nós ensinar eles a cortar canto. E com isso eles vão render mais canto. A hora que eles precisar tocar aí o seu adversário. Então galera. Não esqueçam de esmurrar o like aí. Para ajudar a fortalecer o canal. Quem não é inscrito. Se inscrever. Deixar o sininho sempre ativado em todas. Para você não perder nenhum vídeo futuro. Acompanhar esses vídeos aí que vai ser passado no canal também. Esmurrar o like. E compartilhe o vídeo pelo menos num grupo de WhatsApp. Para ajudar a fortalecer cada vez mais. Segue o canal do Criatório Alcântara. Também lá no Instagram. Aquele forte abraço mesmo a todos galera. Não esqueçam de deixar o like aí. E até o nosso próximo vídeo. Altos dias em contato. Tui tui chechão. Tui tui chechão. Tui tui chechão. Tui. 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 Tui.